. 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 é sério vai poder, para essa faxina aí vai poder, para, poder aí poder, essa faxina, poder para a bosta de uma bosta de uma para mim uma assada, ovo frito é isso to, venha to, eu não quero você com a sua avó que ela vai lá você para a perdição, venha to to, não to isso é carne de terceira, to, não morde to não to, sua vacuna, ela está fedendo to não quer almoçar não, é ai 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 sobrou ele é que ele, que ele respondia não é esse que é o casal de terceira, se você não abrir olha Ricardo, eu não vou lavar nada mas é vai ter isso da minha frente Ricardo oxe, vou subir oxe vou lavar sobrou esse copo lá de você, seu idiota é cara de peça quando eu digo que eu não quero mais você eu to mentindo eu to mentindo eu não entendo, sério eu não entendo porque me chamam de feia então eu acho que estou a 형 isiculado eu não entendo, tchau eu não entendo eu não entendo, tchau se fala eu não entendo, pediça e pediça SE AGUTI eu não entendo eu não entendo Obrigado.